meu primeiro álbum vamos ver como é que é nossa meu deus do céu meu que é isso eu tenho que fazer agora que esse pokémon gente era só para fazer ele jogando a tempo no prédio eu não sabia como fazer essa linha grossa que ele tá fazendo mano o estilo muda muito do vídeo